Ah, pra acelerar o seu sonho é aqui na Reis Veículos com CompreAuto, hein? 2016, chegou chegando na Reis Veículos aqui nesse pátio lotado de ofertas com o IPVA pago pra você. Tá pensando no IPVA? Não esquente a cabeça. A Reis Veículos paga IPVA pra você que trocar seu carro aqui. Tem ofertas sensacionais ao lado do Comilão, aqui na região do Rio Acima. Confira agora no CompreAuto! Pra começar, tem esse palio lindo R1.8, um carro esportivo bacana, metálico. 2007, ele é completinho, mais rodas e liga leve. Uma verdadeira raridade, nem vou falar o preço, hein? Você vai ligar no 3023, 2330 no horário comercial, é claro, e vai saber quanto custa esse carro. Ou passa aqui na Reis e faz o seu test drive. Economia em 2016? Ah, é nesse céu, tá lindo, tá na sua tela. 2010, novinho, novinho, por R$ 17,900. Só na Reis Veículos uma oferta dessa com o IPVA pago. Então, perde tempo não. Acelere o sonho do seu carro novo com a Reis. Olha o gol, quatro portas na sua tela, branquinho, branquinho. R$ 2.005,00. IPVA pago nesse gol também. Só R$ 14.900,00. Perde tempo não. Venha pra Reis Veículos acelerar o seu sonho nesse Siena que já tá na sua tela. E-LX 1.3, metálico 2001, com muita qualidade. Completinho, completinho, espaçoso, econômico, por R$ 13.900,00. Olha o gol, 1.6,00, também lindo, hein? É, mais um gol pra você na Reis Veículos. Preto 2001, com muita qualidade. Saldão pra começar 2016, fazendo um bom negócio. R$ 15.900,00 esse gol aqui na Reis. Tá vendo só? Tem muito mais pra você. Fica preocupado com IPVA, não. Vem pra Reis Veículos, troca de carro, ano novo, carro novo, com IPVA pago. Entrada parcelada, o seu usado aqui bem avaliado. Atendimento especial com o Toninho, com o Eduardo, com o Armando e toda uma equipe que faz o melhor pra você. Filomena Lopes Vasques, aqui ao lado do Comilão, região do Rio Acima, próximo aqui da Avenida Otávio Augusto Rangel. O telefone tá na tela, acelere o seu sonho e venha pra Reis!